Será que eu vou conseguir gravar esse vídeo antes do sol se pôr? Eu espero que sim, porque já passou de seis e meia da tarde e eu quero muito gravar esse vídeo com luz natural, então, tomara que eu consiga. A introdução vai ser bem curta, que vai ser o seguinte. Essa aqui é a minha tibiar de verão, é a primeira vez que eu tô compartilhando uma tibiar de verão aqui nesse canal. E eu nunca compartilhei no canal anterior também, no canal antigo, então essa é a primeira vez que eu estou compartilhando a minha tibiar de verão. Como eu disse em um outro vídeo aqui no canal, eu tô muito determinada a ler mais graphic novels esse ano. Então, por conta disso, essa minha tibiar, vocês vão ver que metade dela, quer dizer, um pouquinho mais da metade é de graphic novel e a outra metade é de romances de não graphic novel. Então, eu vou mostrar dividido, assim. Primeiro eu vou começar mostrando as graphic novels e depois eu vou mostrar os outros livros pra vocês. Bloom é uma graphic novel que já apareceu aqui no canal na minha tibiar de 20 livros pra 2020, 10 graphic novels pra 2020, mais especificamente falando. Eu já li e eu amei, é muito amorzinho, eu li em uma noite. Na verdade, não é uma noite, né? Tipo, eu li antes de dormir, foi uma leitura, assim, super rápida e ao mesmo tempo, assim, super gostosinha, sabe? Foi uma leitura que eu curti do começo ao fim, foi uma leitura bem quentinha no coração. Depois eu vou falar mais sobre aqui no canal, mas já adianto pra vocês que tem romance e tem padaria, tem receitinha, inclusive tem uma receita aqui no final desse livro e foi muito amorzinho. Eu fiquei muito feliz de ter colocado Bloom pra ler agora nesse verão, eu achei que combinou muito. Aquele Verão é uma graphic novel que já foi publicada aqui no Brasil, a capa é a mesma que essa aqui e o título é, como eu disse, Aquele Verão. É uma graphic novel que eu já li tem uns dois ou três anos, acho que tem dois anos que eu li, e eu gostei bastante, ela se passa no verão, como o próprio título já diz, e é uma graphic novel que eu gostei muito e eu quero muito reler, pra poder falar aqui no canal, ainda mais agora que ela foi lançada em português, pra que mais pessoas conheçam essa graphic novel aqui. e uma coisa que eu gosto muito dela é que a arte é toda em tons de roxo, assim como o Bloom é todo em tons de azul e suas variações, essa aqui é em tons de roxo e suas variações, eu achei isso muito legal, e eu fiquei assim, apaixonada pela arte dessa graphic novel aqui, eu tô muito empolgada pra reler. Essa aqui também já apareceu aqui no canal, na minha lista de 10 graphic novels pra 2020, e como eu falei na outra vez, eu vou reforçar aqui agora, ela se passa em um acampamento de verão, e é uma graphic novel autobiográfica, eu já comecei a ler no ano passado, mas eu parei acho que bem no comecinho, então vou recomeçar do começo esse ano, ou melhor, mais fisicamente nesse verão, se tudo der certo, e depois que eu finalizar a leitura, provavelmente eu vou fazer algum vídeo temático de indicações, ou um vídeo de comprado de graphic novels, não sei, temas não faltam, né, então com certeza eu vou falar mais sobre ela aqui no canal, depois que eu finalizar a leitura. The T-Dragon Society é uma graphic novel que eu não sei muito da história, mas eu sei que a história é dividida em estações, que é uma graphic novel voltada pro público mais jovem, e ela é uma graphic novel LGBTQ+, então eu tô muito empolgada, eu acho a arte muito linda, e eu sei que já tem continuação, eu não sei se é continuação direta ou se dá pra ler independente, mas eu sei que tem outros volumes já publicados, eu estou de olho neles, então finalizando a leitura desse aqui, se eu gostar, provavelmente eu vou comprar os outros volumes, e aí quando eu finalizar a leitura de todos, eu vou fazer algum vídeo aqui no canal falando sobre. Cheese Sweet Home, essa aqui é uma edição que tem uma compilação de várias histórias, eu tenho o volume 1 e o volume 2, eu sei que tem acho que 4 volumes publicados, eu não sei se tem no total 4 ou mais que 4, mas eu tenho o volume 1 e o volume 2, eu já comecei a ler, acho que tem uns 2 anos, eu li quase até o finalzinho do primeiro volume, eu tava adorando, só que por algum motivo eu guardei, deixei pra ler depois, e eu acabei não pegando mais, mas eu acho que combina muito com o verão, com essa época do ano, então eu tô muito empolgada pra retomar a leitura, e muito provavelmente eu vou recomeçar do começo, essa série também. Desses 5 livros que eu vou mostrar pra vocês agora, eu já li 3 deles, então eu vou começar mostrando os que eu já li. O Sete Maridos de Evelyn Hugo, foi o primeiro livro que eu li da Sete Biar, e foi também a minha primeira leitura de 2020, na verdade, como eu disse no vlog que eu liberei Domingo no canal, eu comecei a leitura no dia 26 de dezembro, quando eu estava em viagem, eu estava em Presente Prudente, foi um livro que eu amei, eu amei muito, uma leitura 5 estrelas, e uma leitura que com certeza eu vou querer refazer daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, não sei, gostei muito, tanto que acabei incluindo outro livro dessa autora aqui na minha TBR, e eu já vou mostrar ele pra vocês. Desde Jones and the Six, então esse aqui é o outro livro da autora, e eu recebi a edição em português também, que tem o mesmo título desde Jones and the Six, eu inclusive mostrei ela em alguma... acho que num book haul aqui no canal, ou sei lá, numa TBR. Enfim, eu mostrei em algum momento aqui no canal, e eu acabei optando por comprar a edição em inglês, porque eu queria muito ler esse livro em inglês, e eu fiquei tão assim, empolgada com essa autora, que eu acabei optando por comprar na edição física, até porque eu achei essa capa aqui muito linda, e apesar de ter achado a capa brasileira, que é igual, se eu não me engano, a versão paperback em inglês, eu achei muito bonita aquela capa também, mas eu achei essa aqui muito mais bonita, então eu acabei comprando esse livro aqui em inglês, na edição física, e eu não me arrependo, eu amei a diagramação, eu amei esse livro, e eu estou muito apaixonada pela escrita dessa autora, pretendo muito ler outros livros dela, eu quase acrescentei de extra, assim, na minha TBR de verão, mas como tem outros livros que eu preciso ler ainda, nesses próximos meses, eu acabei deixando pro acaso. Em algum momento eu vou ler os outros livros dela. E se fosse a gente, a gente já foi publicada aqui no Brasil, com uma capa diferente dessa aqui. É esse livro que eu também já finalizei a leitura, inclusive finalizei a leitura hoje, eu amei, foi uma leitura muito quentinha no coração. Eu comecei a ler ele junto com o Daisy Jones and the Six, eu expliquei o motivo do vlog, eu vou deixar linkado aqui nos cards, aqui nos cards. Alguém comentou que é pra eu decorar, que é na minha mão que tem, no braço que tem o Serendipity tatuado, então agora eu vou lembrar aqui que estão os cards. Enfim, o que eu tava falando? Assim, foi uma leitura muito quentinha no coração, é um livro que foi escrito por uma autora que eu gosto muito, que é a Becky Albertalli, em coautoria com o Adam Silveira, que é um autor que eu quero muito conhecer. Eu ainda não li os outros livros dele, mas depois de ter lido esse aqui, eu definitivamente vou ler os outros dele, eu já tenho acho que um ou dois na minha estante. Então, se tudo é certo, esse ano ainda eu vou conhecer mais do trabalho do Adam. Eu amei muito ler esse livro, eu amei ter colocado ele nessa tibiar de verão, porque ele se passa no verão, eu não sabia disso quando eu peguei ele pra ler, eu não sabia muito da história, então foi uma surpresa pra mim ver que ele se passava exatamente no verão, então combina muito com essa época do ano. Apesar de que é o verão em Nova York, ou seja, passa em junho, julho e agosto, mas é um verão. Second Chance Summer foi publicado no Brasil, eu acho que com o título de Um Verão pra Recomeçar. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro livro da Morgan Madsen, eu tenho acho que quatro livros dela, três ou quatro na minha estante, e eu ainda não li nenhum. Eu lembro que quando eu comprei eles, eu já tava muito empolgada, mas por algum motivo, eu acabei deixando na estante e não li até agora. Então, se der certo, esse aqui vai ser o primeiro livro dela que eu vou ler, que por acaso, se eu não me engano, na verdade, após estar falando besteira, é o primeiro livro que a autora escreveu. Todos os livros dela têm essa vibe meio de verão, e eu acho que só esse aqui foi publicado no Brasil, até agora, mas talvez os outros também sejam, eu não sei. Esse livro aqui, eu não sei nem de que ano que ele é, mas eu acho que eu comprei ele em 2016 ou 2017. Faz muito tempo que ele tá parado na estante. Então, agora vai, se tudo der certo. E pra fechar essa tibiara, eu incluí um livro do Neil Gaiman, que é Stardust, que foi publicado no Brasil com o título de O Mistério da Estrela. Esse, inclusive, é o livro que vem naquele box que eu indiquei aqui no canal, pra quem quisesse comprar Coraline em português. No box vem Coraline e vem O Mistério da Estrela. Então, se você comprou o box, você também tem esse livro. A capa do Brasil é uma capa, assim, bem blé, mas a história é a mesma, então eu espero que vocês, que tenham esse livro, também se empolguem pra ler, e é um livro que inspirou um filme, que também se chama Stardust, e eu quero muito ler esse livro aqui e assistir o filme logo depois, ou alguns dias depois. Então, eu tô muito empolgada pra ler esse livro aqui. Eu ia começar a ler no ano passado, só que daí eu decidi guardar aí pra TBR de Verão, porque eu tenho a impressão de que esse livro combina com essa estação. Então, eu vou descobrir isso em breve. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha TBR de Verão, que tenho pegado algumas dicas pra vocês. Me contem aqui nos comentários quais são os livros que vocês pretendem ler nesses meses e quais desses livros vocês já leram ou ficaram com vontade de ler. Vamos conversar aqui embaixo. Muito obrigada por cada comentário que vocês deixam, por cada like, por cada compartilhamento, cada visualização. Tudo isso significa muito pra mim, vocês são incríveis, eu sou muito grata por ter vocês me acompanhando. E eu consegui gravar com luz natural, então eu tô muito feliz. E eu acho que eu já vou editar esse vídeo hoje pra liberar ele amanhã aqui no canal. Então, nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!